Olá, seja muito bem-vindo ao canal Feta Tutoriais Você digitando aqui Spark Eu tenho dois vídeos sobre ele Eu tenho aqui o XSE, baseado no Debian 10 Que eu fiz faz 5 meses, e há 8 meses eu fiz aqui o LXQT É um Linux para computadores mais fracos Saiu a atualização dele no Debian 11 Tem até um vídeo no canal Você pode digitar aqui também, Yumi Multiboot Vou te mostrar aqui por que Então eu já baixei as ISOs, estão aqui Eu baixei 32-bit LXQT A Minimal CLI, eu não sabia, é modo texto, eu não vi lá, mas eu baixei Esse aqui é um ambiente LXQT muito rápido E o KDE também, um espetáculo Se você ver a loja de software dele, você fica impressionado Com tantos navegadores que eles têm Eu coloquei então, aqui eu tenho um pendrive Eu recomendo até que você faça isso Vou abrir aqui, pelo Yumi, eu tenho aqui umas ferramentas que eu uso no dia a dia E o Multiboot Qualquer coisa, você inicia o Yumi, você pode remover aqui um Linux Deixa eu iniciar aqui, eu já te mostro como é que faz isso aqui Então eu vou selecionar o pendrive, que é esse aqui View ou Remove Você pode remover do pendrive Então eu vou remover aqui esse Spark aqui, o mínimo Remover Aí ele tira do seu pendrive Uma vantagem que você não precisa ficar formatando o pendrive Next Você adiciona, quer adicionar mais Ele abre aqui Se você põe não, vou remover outro aqui Então é só você clicar aqui Esses eu não uso, os outros eu uso Tem um instalado em outros computadores Pronto, já removeu Está removendo, né? Então vamos aqui para Next Vou pôr não Finish Pronto Deixa eu vir aqui então Saiu aqui o anúncio aqui no DistroWatch Saiu ontem, ó Dia 20 Hoje é Já fiz os vídeos, ó Ó, o Spark Deixa eu traduzir aqui, fica mais fácil, né? Ó, o projeto Spark desenvolve uma distribuição baseada em Debian Em uma variedade de sabores leves O projeto publicou uma nova versão estável O Spark 6.0 Que é lançada no Debian 11 Bolsai Aqui você lê Depois aqui tem várias informações aqui sobre ele, ó Aqui tem as informações aqui no DistroWatch Ele é um Linux da Polônia Esse Linux é muito usado por programador Lá no fórum do Do Lazarus de programação O pessoal Indicava muito esse Linux aqui Ele tem esses ambientes aqui, ó O Bud eu não achei, nem o KDE É o OpenBox Eu esqueci o nome de uma distro aqui, ó Então essa aqui é a página dele Nós vamos lá Eu vou deixar esses links na descrição Eu, particularmente, dou 10 nesse Linux Que ele é muito bom Então aqui está a página dele, ó Já do lançamento, ó Vou te mostrar aqui Você vem aqui no Downloads Vou dar um Close aqui Ó, ele tem uma versão semi-rolling Que é para testes, né Versões mais antigas E aqui são as estáveis Vou te mostrar o que tem aqui Nas estáveis, ó Então ele tem, ó 64-bit Ele tem aqui LXQT XFCE E o KDE Eu baixei essas duas aqui, ó Eu baixei o KDE 64-bit E ele também tem a mínima click Ele é modo texto E aqui é o OpenBox Um ambiente muito leve E aqui ele tem as 32-bit, ó Ele tem LXQT O minimal key Que é o OpenBox E o minimal click Que é o modo texto Então eu baixei por aqui Aqui você vê aqui Os requisitos Tudo sobre ele É um Linux muito bom mesmo Então esse aqui é o vídeo Mais de apresentação Depois eu vou editar Os vídeos já estão prontos Eu fiz a Deixa eu vir aqui, ó Os e outros Acabei de copiar os vídeos Para cá, ó Spark todos, ó Já fiz aqui KDE LXQT Minimal key E aqui os vídeos Que eu faço no celular Para tirar o som Então A gente se encontra No próximo vídeo Então fica aí a dica Se você gostou do vídeo Por gentileza Clique no botão gostei Se inscreva no canal Para não perder nenhuma dica E compartilhe o vídeo A gente se encontra No próximo vídeo